Todo o polo cerâmico paralisou a produção por tempo indeterminado. Pelo menos 20 empresas de 5 cidades com as portas fechadas. A paralisação das rodovias impossibilitou toda a cadeia produtiva. Matéria-primas, argila, embalagem, esmaltes, todos esses materiais chegam às indústrias cerâmicas utilizando o sistema rodoviário de transporte. Na outra ponta, você tem, quando o produto acabado, essa distribuição também é feita 100% utilizando-se do modelo rodoviário. A região de Santa Getrudes representa 75% da produção nacional. A Associação Paulista de Cerâmicas de Revestimento afirma que ainda não é possível calcular o prejuízo. Outra preocupação é com o futuro. 15% de tudo que é produzido no estado de São Paulo pelas cerâmicas é destinado à exportação. E com as rodovias e portos paralisados, não tem como os produtos chegarem até o exterior. De acordo com a Aspacer, isso pode fazer com que o Brasil perca espaço para outros países. Como os casos da China e da Índia, principalmente, que estão de olho nesse mercado que vai deixar de ser abastecido pelo produto brasileiro. Decisões como essa de suspensão das atividades atingem diretamente mais de 10 mil trabalhadores. A expectativa é que não seja necessário demitir, apesar da crise. No momento, nós não temos informações sobre demissões ou desligamentos. E a ideia é que permaneçamos dessa forma.